O que é um prato que, desde o pequenino, lá em casa, se comia muito, não só na altura de janeiro, fevereiro, na altura de frio, mas mesmo durante todo o ano, porque é-se congelando o sangue, portanto, a qualquer época se comia o sarrabulho doce e é um prato que lá em casa toda a gente gosta. E eu, particularmente, sempre fui um doce que gostei muito. Tenho dois ingredientes principais, que são precisamente o sangue de porco cozido, que é o que lhe vai dar a cor, e o pão, que também é um pão muito característico, que são os trigos de padronello, ou trigo de canos, como lhe chamam, que tem que ser velho, por menos dois ou três dias, e acabam por ser os ingredientes fundamentais, para além da água, do açúcar, do mel, do vinho do porto, mas pronto, cada um terá certamente a sua forma de o fazer, mas a base está mesmo aí. Pode-se fazer durante o ano, quando uma pessoa o quiser, ou o queijo, sangue, mistórios, porque as matanças é a partir de fevereiro só. Quem tiver porcos em casa, como nós tínhamos, é só a partir de fevereiro. E pronto, aprendi a fazê-lo assim, é assim que eu faço. E as pessoas adoram, gostam. Comera também não. Comera bem, por acaso. Chegou-se ao fim, que já não havia jarrabulho para comer, eu mal lhe aprovoi. É verdade, eu mal lhe aprovoi. No caixo cultural, de Caído, em 2013, surgiu a ideia de criar um evento associado ao jarrabulho doce e aos regiões, porque eram precisamente pratos muito típicos aqui na freguesia de Caído. E nós fomos percebendo que as pessoas que iam participando no nosso evento, despertavam um bocadinho mais a curiosidade, pessoas que até diziam que não gostavam, pelo seu aspecto um bocado estranho, por causa do sangue, mas foram provando e foram percebendo que até era bom. E então, no ano passado, surgiu a ideia de criarmos uma confraria, porque percebemos que as confrarias têm precisamente por objetivo tentar dinamizar e pesquisar e potencializar algo associado a um prato. E então nós decidimos criar a nossa própria confraria, percebemos que não existia confraria nenhuma associada ao jarrabulho doce, e então decidimos criar a nossa própria confraria. E agora o objetivo passa precisamente por dar a conhecer o jarrabulho doce, nas suas diferentes vertentes, e uma delas que também apresentámos este ano foram os pastéis de jarrabulho doce, que é para tentar desmistificar aquela ideia de que o jarrabulho não é bom só pelo aspecto, mas as pessoas têm que provar, e eu acredito que depois de provarem vão gostar. E aí Música 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 Música